O tempo acaba com o barramento de 48 para 40 horas, o trabalho custa R$2.000,00 mais na trabalho, ou o hotel é que você tem que trazer com part-timers. Mas já tem um hotel, tem 30, 40% de part-timers que você tem que trazer. Então, de momento, você não tem que pagar o payroll, mas se você tem que pagar o payroll, você tem que pagar. Então, você não tem que cortar o gasto. E, consequentemente, o hotel também não tem que ter a placa de um emprego, de fato, não tem DJ. Você tem que ter a peça como pool boy, como bartender, como waiter, como waitress, como outro caminho. Mas não tem que ter a placa, que, consequentemente, você tem que ter um câmbio do serviço, que já acaba trabalhando atrás, dia para dia. Então, nós temos o nosso coração para o que você trata. Se você vai, é pouco, é pouco aumento. Aqui, a quantidade de turistas que você tem a Ruba, aqui, a quantidade de placa. Dois viagens, mais roupas, não tem que gastar para ter um turista a Ruba. Para um aumento, assina pouco, então, para uma entrada, assina barro, assina pau, é de, é de, é de, é de, é de placa que eu não tenho lá atrás. Pensei-me para compreender que o tour exit survey, de bureau de estatística, está escondido, para não ter dia claro, não ter luz de dia. Agora, para que com o bureau de estatística, não está sacando tempo de mérito, cada três lunes não tem que pagar. Agora, aqui, não está escondido. Não tem informação com nenhum, nenhum resultado, mas de labor, não está pais, ali, foi de bureau de estatística, só tem um embargo, a Ruba não, o seu governo, aqui, que queda manipular. Para, bom, para manipular, se é hotel, não consegui ter renda feita boa, se é hotel, não consegui ter renda feita boa, se custa assim, não é bom, para que com que tem renda feita boa? Se custa assim, não é bom, para que com que tem renda feita boa? para que com que tem renda feita boa? Então, em dado momento, nós, também, nós vamos pôndermos um papel agora aqui, que com a nossa consequência, consequência, de um manejo, de um abismo, e, pouco, pouco, o que não vai cobrar, para rentar caro, não está bom, vai cobrar, e, até lá, arriba, a quantidade de câmeras, e, também, chega, vai cobrar um, ou, 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 três câmeras, não vai cobrar. E, acaba, o turista paga 10 dólares extra, para vir a Ruba. Está quanto pluma, você quer, e, é, 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 mora coa aqui, não tem pluma, mas é um body piece, of road piece, dentro de carnaval, já, não tem pluma, mais branca, de aqui, não, é, é, mora coa aqui, já, é, sua casca, é, não, é, 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 mas, mas, o, 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 Eu também vou fazer uma companhia rubiana que tem um bom trabalho na linha do parque, não sabia, não está trompicado todo dia, e um parque que ainda não está claro. Ainda não está claro. Ou seja, nós trabalhamos de punta para punta, e nós trabalhamos aqui, e nós trabalhamos sabe onde a diferença não está, então quem vai que a diferença não está, e com o parque para o Swinca, e está quem, último ano e mês, está rincando a placa, tem o projeto aqui, quando não a ganha de bit. Quando não a ganha de bit. É um tudo, uma vagabonderia. Mas, em todo caso, já acabam, não se compre o palo, mas bem, ele é tudo, eu pego bem aqui.